Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV e também para Federal e Coruja. Dia de hoje não é dia 28, hoje que é dia do carneiro, é dia do touro e também o dia do tigrão. Esse matinho aqui, não sei o que que é isso não, isso aqui eu sei que é uma samambaia do mato, aqui um picão na esquerda da tela aí, você vai ficar com o telefone aí do meu grande amigo Luan aí da Banca Estrela da Sorte, vamos ver o que aconteceu nos ovos de hoje né. Aqui em Juiz de Folha aqui deu três datas de nascimento ó, 97977990 e lá no Rio só bicho pequeno né, avestruz e águia hein, será que o tigrão vai vir no coco aí na Federal? 097 da vaca, 997 da vaca, 099 da vaca, pedindo uma vaquinha aí hein, ó 199 da vaca, engraçado dia eu não coloquei o palpito da vaca aí, coloquei foi do touro, é, tem que dar uma aventurada aí nessa centeninha né. 120 do cachorrão, 320 do cachorro, 169 do porco, essa aqui tá virando hein, ó, 050 aí do galo, então aqui é 150 né, ó o galão cantando. 920 do cachorrão, 622 da cabritinha, 935 da cobra, 816 da borboleta, 871 aí do porco, 904 do avestruz, 110 aí do burro, 485 do tigrão, 257 aí do jacaré, 611 do burro, essa piradinha que eu gosto dela hein, e com a dezena do dia, 728, então ó, 782 do touro, 875 do pavão, 429 aí do camelo, ó, então de acordo aí com o resultado, ó, ó o galinho, chamando o galinho aí com a 050 né, touro com 84, borboleta com 15, cabra com 24, tigre com 88 e galo com 50, touro, borboleta, cabra, tigre e galo, e essas daí são as centenas, ó. Tá aí, ó, alguns duques de dezena, também com os ternos de grupo. Pinas Milhar, 5984 aí do touro, 0515 da borboleta, 0924 aí da cabritinha, 6088 aí do tigrão, 8050 do galo, que merece um do cão hein, 8050 um senhor duque hein, beleza? Faltar aí os palpites então com as próximas, tomara que seja tarde, forte abraço a todos aí e boa sorte!